Pessoal, estamos aqui no mercado da Encruzilhada, eu e o João Arnaldo. A gente deu uma circuladazinha por aqui, fez uma feirinha também. E a gente tá muito animado, tá todo mundo animado. O clima, pessoal, é de virada. A virada vai começar domingo, porque a gente tem essa responsabilidade com o Recife. Que é virar essa página triste que a gente tá vivendo nessa história. E vamos lá conseguir resgatar o Recife, pra o povo do Recife participar da gestão. Pra gente ter uma gestão que prioriza de verdade quem mais precisa. E hoje a gente falou sobre o movimento de cultura popular, que a gente vai resgatar aqui na cidade. Que vai incluir as pessoas com noções de cidadania. E ter um fomento permanente à cultura, com pontos de cultura permanentes. Porque não dá pra resumir a cultura a uma atração, a um festival. A cultura ajuda a formar o senso crítico das pessoas. E é isso que a gente quer pro Recife. Uma população consciente, com acesso à cultura, com acesso ao lazer, com a cidade bem cuidada. Vem embora com a gente.